Salve, Serozinha! Oi! Não, o que é isso aqui? Gostou? Começou bem! Vamos lá! Antes de tudo aqui... Boa tarde, boa noite, né? Boa noite. Boa noite, boa noite. E aí, o que tá acontecendo? Não sei. Certo. Esse é um bom começo, mas pode melhorar agora. Qual tempo você joga o jogo? Eu joguei no beta, mas assim, meu PC era muito ruim. Tá. Quanto FPS pegava? Nossa, muito pouco, uns 30, 10, 20, por aí. Ficava travando. Até o ano passado, em setembro, eu joguei sem cabo de rede. Era horrível. Pera aí. Aí. Você falou que você joga sem o quê? Sem cabo de rede, mas eu jogava, agora eu tenho. Aí. Oi, Volter. Você jogava como? No Wi-Fi? No Wi-Fi. Certo. Eu atirava, travava e voltava. Aí eu tava morta já. Faz sentido. É, quanto tempo faz que você aderia ao cabo de rede? Essa tecnologia nova? Faz um ano. Você não tem nenhuma outra explicação, né? Só não tinha mesmo. Não, é porque minha mãe não queria que passasse pela sala. Aí. Aí meu pai, gente, boa. Aí ele foi e passou. Depois de um ano. Depois de um ano. É, ser controlador, é isso? Eu gosto de jogar de Homem e de Killjoy também. E de Jet, às vezes. Tá ascendente? Ascendente. Qual? Um. Um. Um? Tá quanto tempo nesse aula? Eu peguei ascendente 3 no ato retrasado. E aí agora... Nossa, agora você pegou a Imortal. Foi quase. Mas aí eu caí tudo. Agora eu tô ascendente 1. E você já tava pegando a Imortal ou não? Eu jogo com um amigo meu que ele era Imortal e eu já tava jogando com a Imortal. E eu jogo o hub das meninas também. Aí eu jogo com o ascendente Imortal também. E no hub você joga bem lá ou não? Jogo. Lá eu jogo bem. Só vendo essa patifaria aqui pra te falar então. Porque eu não tenho mais nada pra perguntar. Não pra você. Você joga no antebraço, né? Sim. Sabia que você jogava. Você não precisava nem... Isso aqui é a definição de antebraço, ó. Quando a mira dá essa balançada. Tipo, é muito antebraço isso. O pulso não faz. Acontece isso. Aí você levou porrada, né? Vamos, velho. Mas aí você tá jogando contra o Neymar Jr. É sacanagem, cara. Tem 3 Hs. O cara é muito bom. Não tem como. Não tem como, velho. Eu não sei porque eles deixam ele jogar. Pois é. Deixa o cara jogar. Aí, ó. Quebra a mão. Você freia o boneco no D? Não. Certeza? Você não para no boneco? Como é que você para o boneco? Como é que você anda? Abri. Eu só solto até. Ó. Caralho. Ei, caralho. Mano. Desmota ele. É avançado longa. Caralho. Você joga direitinho, mano. Oxe. Caralho, velho. Quantos anos tem a pessoa que tá jogando? O que pergunta isso? Mano. Irmão. Eu sei onde você quer chegar. Irmão. Eu sei onde você quer chegar. Caralho. Não fala. Você pulou a parte do pinguinzinho da parede. Coloquei. Eu vou te ver. Eu vou te ver, mano. Olha. Mano, a sua movimentação é muito boa. Chega a ser assustador, mano. Papo reto. Muito boa mesmo. Só que tem um problema grave aqui. E é isso que vai te colocar no imortal amanhã. Amanhã? Não sei se você vai jogar amanhã. Mas se você jogar, talvez. Brincadeira. Se você vai jogar amanhã, você não vai pegar imortal. Mas tem uma coisa aqui na sua gameplay que vai fazer a diferença amanhã se você pegar esse imortalzinho aí. E eu vou contar quando eu passar o AD. Você joga muito bem, velho. Ó, vamos conversar sobre isso aqui, ó. Agora. Agora, ó. Nesse frame aqui. Isso aqui aconteceu algumas vezes. Isso aqui é um problema, tá? Qual que é o problema? Que eu fiz smoke no lugar aberto? Smokes estão ok. E a posição de smocar também. A sua mão não está firme no mouse nesse momento. Nossa, a mira está lá em cima, né? Eu sei que a sua mão não está firme. Não só porque a sua mira está em cima. Mas é do jeito que você pega o mouse. Olha aqui, ó. Você smoca. E aí, olha como é que você pega o mouse, ó. Olha como é que está a sua mão no mouse agora, nesse momento. Ela está tipo meio torta. E aí você vai ajustar agora. Aqui você está pegando ele para pegar firme, ó. No mouse. Agora você está com a mão firme mais ou menos. Aqui foi o crime. Mas faz parte. Isso aconteceu algumas vezes aqui. que você usa as habilidades e você está meio com a mão meio um troncha. Tipo, para começar a trocar tiro. E aqui na A teve uma entrada que você fez que você se perdeu. E aí eu vou te fazer umas perguntas aqui, ó. Aqui, ó. Mão mole, mão mole, mão mole. Mão um pouco firme. Mão firme para caralho. Tá ajustando. Tá certo, tá certo. Tá certo. Smoke voltou. Tá no aberto. Eu vou deixar você entender qual o problema aqui. Porque isso daqui, isso daqui você tem que prestar atenção em todas as situações do seu jogo a partir de agora. O que você acha que aconteceu aqui? Smoke ali. E aí você se deu conta depois. Quer abrir de questões para o céu? Sim. Eu vi que você estava no hiperfoco ali para matar esse moleque. Deu para ver que você estava. Porque se o cara abre do céu, você morre de costa ali. Eu sei que tem smoke, mas os caras furam isso aí, pô. E tipo assim, isso é uma coisa que acontece... Esse é um dos maiores erros do Ascendente Mortal, tá? O hiperfoco na jogada e esquecer dos outros lados. Aí você se colocou em uma situação muito bosta. Nesse exato momento que você se colocou nessa situação super bosta, você tinha que dar TP para a sua esquerda imediatamente. Aqui, ó. Agora. Aqui era hora de dar TP para a sua esquerda. Porque você estava na posição que você toma dos dois lados e você está muito quebrada. Aqui, ó. Quando você toma essa trap aqui, ó. Espera atenção. Isso aqui é importante também, ó. Quando você toma essa trap aqui, você não abre apertando o WD aqui. Você vem apertando o D e aí quando acaba slow, você abre firme isso aqui. Porque se tem um cara nesse ângulo aqui, exatamente onde está a sua mira, agora você está morta. Porque sua mão não está firme no mouse aí nesse momento. Você está ainda ajustando sua mira. Você está no meio do nada apertando o WD. Então aqui você morreria também. Aqui, quando você e sua smoke volta nesse segundo, passa para a direita, smoke na boca, mira para o céu, aí, sei lá, dá TP para o bomb, para o gerador, se reposiciona e joga um 3x3 honesto. Entendeu? Entendi. Nossa, esse mano que pensou rápido aqui, meu. Caramba. O cara não é nossa base, eu mato ele. Peguei um, mano. Ela cai, ó. CP. O cara ainda mandou um nice. O Neymar. Ele mandou um nice, o Neymar? Aham, ele mandou no chat. Mano, se eu visse esse jogo sem saber que ela está aqui agora, eu falaria imortal 1, velho. Papo reto. Falaria imortal 1. Do jeito que você se movimenta, do jeito que você atira. Nicester, obrigado pelos 4 meses. GB, obrigado pelos 3. Show, obrigado pelo primeiro. Mano. Ai, velho. Mano, na moral, se vocês fossem imortal, vocês não iam querer ter esse smoke no seu time? Tá maluco, velho. Salve, galera. É o seguinte, mano. Mano, comunicado especial. Estou indo para o Japão. Isso mesmo que você ouviu. Estou indo para o Japão em janeiro. Vou criar um conteúdo exclusivo lá. Pegar a Radiante nas últimas duas regiões, que é o da Oceania, que é o Pacífico, e da China. E eu gostaria de pedir, por favor, para me seguir no Insta, para que eu tenha muitos seguidores e poder vender essa campanha aí para vários patrocinadores. Você vai me ajudar muito seguindo. Eu sei que você consome esse conteúdo aqui de graça. Para eu manter esse conteúdo de graça, eu preciso da sua ajuda agora, mais do que nunca. Vamos bater 100 mil seguidores no Instagram. Eu conto com a sua ajuda, por favor. Tamo junto, é nóis. Vamos. What am I watching? 1, 2, 3, bang? Acho que no contato dele você até abria, mas bang? Não precisava. Não. Na mira só. Que contato abre e só. Entendi. Mas tá bom. Aqui, aqui, ó, vamos lá. Bang, smoke, 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 smoke. Smoke, smoke, smoke. Me deu chance para o cara ganhar. Botou o menino, eu nem para mamar. Ele não quis vencer meu dúder, fez isso aí. É por isso que ele está recuperando de lesão, né? Porra. Pois é. Aqui você viajou tudo que dava, né? Narnia. Você entrou na play, ó. Você entrou na play. Mano, abrir aqui até o final é muito deep. Eu nunca faço essa play. Porque quando você vê que a base já está aberta, você volta fechando. Não é nem smocar, tá? Aqui você volta fechando e põe a mira para o mercado, porque é muito ângulo aberto, sabe? Eu acho que aí você só fica no ângulo do mercado, que você quebra do mercado. Três vivos ainda, você abrir tudo isso? Olha quantos ângulos você abriu. Olha isso aqui, de uma vez, ó. Muito. Tudo bem que você abriu em blocos, né? Como diz o manual aí do FPS. Mas tem três vivos ainda, eles podem chegar e olha quem está chegando ali. Olha o amiguinho aqui, ó. Doidinho. É que se fosse um cara ia falar outra palavra, mas ele é doidinho para te matar aqui, ó. Um homem na B é crime em 100 países, tá? Mas... Faz parte de estar aqui. Nossa, você pegou uma posição tão boa e você guivou ela. Tem dois fatores aqui nesse mapa que facilitam muito você jogar. O primeiro é... Não tem sova. Você pode fazer o que você quiser no mapa. E o segundo é... Você está numa posição muito boa de vantagem e tem um terceiro fator. A única bang é o do homem. A da reina, às vezes, se você ficar perto, ela não banga. Então, aqui você tinha que ter ficado, mano, de mira mesmo, ó. Se você ficar de mira, ali na direita da escada é bem melhor, mano. Esse posicionamento aqui fica ruim para você voltar para o round. É que foi o que aconteceu, né? Ficou difícil. Eu fiquei denunciando ele por muito tempo. Mano, eu gostei do seu treino de mira no... Esse treino aí para você... Porque aí você não está ociosa, né? Aqui você está treinando a mira a todo momento. É por isso que a mira está boa. Será esse o treino? Esse é o segredo. Quando você está lá no jogo, ninguém sabe. Mas é isso aí que... Todo mundo faz. Eu denunciei ele muito, muito. Calma aí, calma aí. Ele tem família. O round já começou, tá? Ele foi para o show do Matheus e Calhão e ele quitou. Ele falou, vou quitar. Só o Pistol e Tchau. Aí ele quitou. E era a partida que eu ia subir para ascendente de novo. O round já começou. Pera aí, ele falou o quê? Que ia para o show do Matheus e Calhão. Aí ele mandou, é Pistol e Tchau. E quitou. Foi embora. É difícil culpar o... Você iria no show do Matheus e Calhão? Eu não lembro a música dele agora. deles, né? Mas eu acho... Acho que iria, né? Não culpa ele, né? É um pouco. Mas ele podia ter esperado mais um pouquinho. Não faltava tanto, né? Difícil de julgar. Que é difícil de julgar. Mano, eu posso te contar uma coisa? Eu acho que você ficou muito brava. Eu fiquei muito triste. Eu ia ganhar essa partida. E eu acho que ele não tomou banho. Adiantou nada. Que não chegou nada na minha conta. Por solidariedade aqui, eu vou te dar direito a mais uma análise. Mas a gente vai terminar essa. Porque você ia subir, ficou brava. Pô, esse jogo aqui... O melhor é você corrigindo aqui, ó. Essa é a melhor parte, ó. Corrigindo, ó. Opa, esse não. Mano! Abandono não, não. Os de bots, não. Esse não. Não, metade da bot é você reportando o cara. Mano, eu vou te falar um bagulho. Você reportou mais do que eu reportei na minha vida inteira em três anos. Nenhuma partida. Meio de up. Ó, aqui é um problema que acontece com você, tá? Isso aqui é várias vezes. Isso aqui não é uma vez só, não. Ó. Mira morta, mira morta, ó. Aqui é mira morta, ó. Você não tá mirando nada aqui, ó. Ó. Aqui... Não. Aqui você para, reseta e depois abre o pixel. Isso aconteceu algumas vezes, tá? Aqui você para, reseta e põe a mira. Não abre sem mira nenhuma. Aqui você não tinha mira nenhuma, né? Se tivesse alguém na sua frente, você não ia matar também, né? Pois é. Aí você tá entendendo, né? O que eu tô falando. Sim, sim. Abri como uma batata. Várias vezes você abre que nem uma batata. Várias. Várias, várias. Você tem uma mira muito boa, mano. Você tem uma mira muito boa, velho. Eu acho que você pegaria bronze 2 facilmente. Vambora. Voltaram porque aqui já ganhou bem. Será que dá pra chegar? Número 2. Vai ser difícil. Tudo vai depender de um fator, velho. Será que você usa esse teleporte que você tem alguma vez ou não? Vou pegar. Acho que raras vezes. Porque você é inimiga do teleporte, né? Tá, vamos lá. Assistindo esse jogo agora. O que você acha que tá errado? Abrir com a mão. Olha, né? Abrir sem... Aham. Firmezas. E mais? É... Pode ser coisa nova, tá? Você não precisa falar o que eu falei também. Usar os TPs. Você tá colando. Eu vim ali. Caí. Vamos lá, vamos lá. Outro importante. Pode parecer que não é importante, mas você tem que fazer as coisas mais rápido, tá? Toma smoke. Tem que ser assim, outro smoke aqui, ó. Já. E aqui, a banca do gerador, tá? A sua smoke do céu tá muito ruim, tá? Na maioria das vezes ela tá muito aberta. Então, tipo assim... Eu tomo como referência essa caixa aqui, ó. A de baixo, tá vendo? Cobertura, cabelo. Tá vendo? Tô vendo. Mas você não tem que... Tipo assim, não tem que ficar te ensinando, tá ligado? Eu acho que essa aqui é... Eu quero que você afie mais a sua mecânica, tá ligado? Você deixe melhor, né? Na verdade. TPs. Aqui, o que você pode fazer, às vezes, é isso aqui, ó. Você esmoca aqui. E você pode fazer, ó... Correndo, né? Sim. Você pode fazer assim, ó. Aí você pode parar pra esmocar. Aí, tipo, você pode fazer um monte de coisa. Mas, enfim. E aqui, a play que você faz é essa aqui, né? Essa é a play, na verdade, né? Eu venho aqui. Aí vem, esmoca aqui. Eu esmoca o mercado antes que ele caia mais rápido, né? Tipo... Certo? Isso aqui não existiu também. Às vezes, você pode usar o TP pra pegar informação, ó. Tá vendo, ó? Dá pra você ver também. Tem algumas coisas que você pode estar fazendo. Esse TP precisa ser gasto, tá? E sobre a abertura de mira... É aqui, ó. Você vem aqui. Quando você esmoca aqui, ó. Esmoca aqui. Esmoca aqui. Você já pega a mira aqui, ó. Reseta a mão, porque a mão fica toda errada, né? Tipo, porque você tá fazendo smoke. Pode reparar que toda vez que você gastar esse smoke aqui... E gastar esse smoke aqui... A sua mão fica toda mole e a sua mira fica toda torta. Aí você reseta. Aí você vai pondo a mira, ó. Com vontade, tá ligado? Com força mesmo. Porque abrir pixel, você sabe. Mano, a sua abertura de pixel é muito boa, véi. Papo reto. Eu fiquei chocado mesmo. Você tá no Ascendente 1 jogando desse jeito. É muito raro ver alguém que abre em bloco nesse elo. Assim, ó. É muito raro isso aqui. Isso aqui é muito raro, véi. O seu AD-AD. Eu só acho que você podia acertar mais os tiros no AD-AD. Nossa, teve uma época que eu comecei a usar o AD-AD. Aí eu fiquei viciada em usar o AD-AD. Aí até de perto eu tava apertando o D. Aí eu não acertava tiro nenhum. É. Às vezes não é bom mesmo de perto. Eu saí do... Do ouro, vendo suas aulas, tá? Você tava com o seu primeiro elo? Foi ferro 1. Você foi do ferro 1 pra, assim, tu quase... Sua assinante 3, quase imortal. Em quanto tempo de jogo? Ah, bastante. Eu joguei no beta. Mas focado, focado, focado. Focado? Eu comecei a jogar ano... 2021. Focado, assim. Zero PDL, tá? Ferro 1, zero PDL? Ah, quando eu comecei a jogar, a única coisa que eu sabia fazer era andar pros lados com o mouse e usar o W. E agachava no R. Isso continuou por muito tempo. Peraí, mas ela recarregava aonde, né? E recarregar? No quê? Esse ano que eu troquei isso. Quem te ensinou isso aí? Não, é porque quando eu comecei a jogar, eu não jogava nada no PC. Aí eu pensei... Agachar no CTRL é difícil. Vou agachar no R. Aí eu comecei a agachar no R. Que era mais fácil, né? Aí antes eu recarregava no T. Só que aí eu vi as binds da Paula Nobre, né? Aí eu imitei. Tudo. E ela recarrega aonde? Eu acho que ela deve recarregar no R, né? Mas aí, tipo, de... Desabilidade, sabe? Aí eu troquei o... Eu não lembro o que eu troquei, não. Mas agora eu unto no T. Então, se você se esforçar... Eu acho que você tá jogando no hub lá e tal. Se você se esforçar, você tem chance de você jogar no inclusivo, mano, no cenário, né? Montar um time, entrar num time. Vou te falar um bagulho. Você sabe, né? Eu acho de verdade que você deveria começar a jogar campeonato, mano. Por que você não monta um time, inclusive? Vou ter que achar. Vou fazer um time. Você tá falando sério? Não, eu tô falando sério também. Eu acho que você tem potencial, mano. Papo reto. É de verdade, mano. Já passou muita gente por aqui, mano. E tipo, dos ascendentes que chegaram aqui... Aqui, ó. Você quer abrir a análise de ascendente? Aqui, ó. Não é esculachando, não. Ó, aqui, ó. Ó, ele é ascendente, né? Olha a diferença, ó. Ó. Mira mole, mira mole. Mais alguém. Mais alguém. Nossa. É, são os ascendentes. É por isso que eu falo que você tá no imortal. Ó aqui o moleque jogando, ó. Ele tá no imortal, ó. Você atira melhor que ele. Ó. Você abre em bloco também, igual ele. Ó, ele abre a mira que nem um touro. Atira e agacha, atira e agacha. Tá vendo? Tá vendo. Aí. Lembra que eu falei de resetar a mira? Ele vai... Aqui, ó. Aqui ele faz aquilo que eu falei pra você, ó. O que vai fazer, ó. Quando ele vai ter, ó. Momento de... Opa. Bora. Tá entendendo? Não precisa ir que nem um touro pra cima. Eu acho que você se movimenta muito bem, mano. Você se movimenta bem melhor. Ele tá no imortal aqui. Isso aqui é... Imortal 3 ainda. Imortal 2. Imortal 3. Mas o negócio é que sua mira é muito boa, velho. Papo reto. Eu acho que você tem que montar um time. E jogar mesmo, velho. Jogar mesmo com... Jogar com outras quatro meninas e, sei lá, jogar o jogo. Jogar o campeonato. Porque... E outra coisa. Tipo assim... Uma coisa negativa agora a sua. A comunicação com o time é zero, né? É. Você tem que melhorar. Não existe comunicação com o time. Só com o parceiro que tá no... Eu sei que tem todo aquele... O teu da opressão e tudo. Mas... Tem que falar. Porque não adianta você ficar falando com o seu amiguinho e não falar no jogo. E ficar reportando o cara porque ele foi ver o Matheus e o Cauã. Faz parte. Então... Papo reto. Você tá no caminho certo. A gente faz outra análise aí depois de um tempo. Mas é pra você já tá ascendente 3. É pra você já tá imortal 1. Beleza. A dica... A maior dica é... Para com essa mão mole aí. Deixa essa mão firme na hora de abrir a mira. Não... Não deixa... É... Sempre com a tensão forte. Abertura de pixel. Sempre firme em bloco. Não esquece de manter o bloco. O ADAD. Você tá fazendo certo. Só que... Eu acho que tá faltando você acertar os tiros no ADAD e acertar os intervalos corretos. Eu vou te dar uma dica agora aí. Que vai funcionar muito pra você. Pega aquele vídeo que eu ensino no ADAD. Aquele que eu tô loiro. E copia. E só vai... Você só vai se convencer de que o tipo tá certo quando ficar igual. Quando ficar igual você fala. Caralho. O tiro tá indo na mesma direção. Tá igual. E é isso.